Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a doutora Vivian Kosky e nesse canal eu tiro dúvidas sobre o câncer. Hoje é uma pergunta muito frequente entre as mulheres que fazem diagnóstico ou de câncer de colo de útero ou de câncer de útero. É a seguinte pergunta, doutora, câncer de colo de útero é igual, é a mesma coisa que câncer de útero? Mas se você tem essa dúvida, acompanhe esse vídeo até o final. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e se você gostar desse conteúdo, compartilhe, dê um like e deixe seu comentário aqui pra gente. Vamos lá, pessoal. Primeiro eu vou me apresentar pra vocês saberem quem está gravando o vídeo, quem está falando aqui pra vocês. Sou a doutora Vivian Kosky e eu sou oncologista desde 2013. Tenho dois consultórios aqui em São Paulo, estou em um deles hoje, que fica aqui na Vila Mariana. E tem um outro consultório, onde nós temos um centro de tratamento de oncologia. Nesse centro de tratamento, que é onde fica o meu outro consultório, em Moema, São Paulo também, nós fazemos os melhores tratamentos existentes para o câncer. Quimioterapia, imunoterapia, quimio-imunoterapia, terapia-alvo, todos os tratamentos mais modernos. E além desses dois consultórios, hoje eu atendo pacientes de todo o Brasil e de todo o mundo, vários países, através da telemedicina. E eu sou especialista no tratamento do câncer. Essa pergunta veio de uma profissional não médica da área. E aí eu vou contar pra vocês exatamente como ela me perguntou. E foi a pergunta dela que me motivou a gravar esse vídeo. Porque eu falei, gente, se uma pessoa que é profissional, atua nessa área, tem essa dúvida, eu tenho certeza que muita gente tem essa dúvida. E ela me fez a seguinte pergunta. Ela falou, ah, doutora, eu vi seu post da ASCO 2023, sobre uma novidade no câncer de colo de útero. Eu falei, não, mas aquele post que eu fiz, foi uma novidade no câncer de útero. Aí ela me perguntou, mas doutora, câncer de útero e de colo de útero não é a mesma coisa? Aí eu respondi pra ela, não. É completamente diferente. E o tratamento do câncer de colo de útero é completamente diferente do tratamento do câncer de útero. Vou começar a explicar pra vocês, vou tentar explicar de forma anatômica simplificada, pra vocês entenderem. Começar pelo útero. O útero, então, vai ser uma estrutura, né, como se fosse uma pera, como se fosse a minha mão aqui que eu tô mostrando pra vocês. É uma estrutura oca por dentro. E o útero tem paredes musculares e paredes de células. A célula que reveste a camada interna do nosso útero, do útero das mulheres, chama-se endométrio, que é a camada que vai descamar durante a menstruação. E a célula que reveste a parte muscular do útero, porque o útero é um órgão muscular, se chama miométrio. Exatamente por isso que o câncer de útero, que é este órgão que eu tô contando aqui pra vocês, também é chamado de câncer de endométrio. E são sinônimos. Endométrio, então, é essa parte interna que reveste internamente o útero. Já o colo do útero, ele está na continuação. Aqui tá o útero, exemplo aqui, e o colo embaixo. O colo do útero comunica, então, a parte inferior do útero com a vagina. Esta região é chamada colo do útero. Não é um órgão, e sim uma estrutura de transição. O câncer de colo de útero, ele tá ligado à infecção pelo HPV primariamente, por isso que a gente fala tanto da vacina. Já o câncer de útero, ele ocorre em outra faixa etária, com mulheres geralmente na pós-menopausa, acima de 50 anos. Pode ocorrer em mulheres na pré-menopausa, se forem mulheres que têm alguma mutação genética, alguma síndrome hereditária, como síndrome de Lynch, por exemplo. Mas assim, a grande maioria dos casos de câncer de endométrio ocorre em mulheres na pós-menopausa, e tá relacionada a outras doenças, como diabetes, obesidade, hipertensão. É um câncer que pode estar relacionado com outros fatores que não infecciosos. Então, eu tenho cânceres completamente diferentes. Primeiro, que são em regiões diferentes do trato genital feminino. Segundo, que são causados por fatores etiológicos diferentes. Um é viral, né, e o outro é por outras questões hormonais, questões genéticas, questões de estilo de vida. E o tratamento é completamente diferente. Por isso que eu quis trazer esse esclarecimento aqui pra vocês, porque eu sei que não tem vídeos ainda na internet que explicam essa diferença de forma clara. Continuem acompanhando aqui o canal, que eu vou fazer um vídeo breve, brevemente, sobre câncer de útero, que é o endométrio inicial e metastático. Porque sim, falta esse vídeo sobre esse tema aqui no YouTube. E eu vou fazer pra vocês um vídeo sobre esse tema logo, logo. Agradeço a vocês que me acompanham aqui no canal. Peço que vocês, se gostarem do conteúdo, deixem comentários, deixem um like aqui no YouTube e me falem se entenderam essa diferença que eu expliquei aqui pra vocês. Gratidão por estarem aqui. Agradeço a vocês. Legenda Adriana Zanotto